Fala meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leo Gadioli e hoje eu estou aqui para trazer uma review para vocês de uma grande descoberta para mim, que foi o game Summer in Mara. Se você gosta de jogos como Animal Crossing, outros jogos de simulação de vida real, e também gosta muito de jogos de aventura, mais precisamente de games do estilo Zelda Wind Waker, esse jogo aqui provavelmente vai te interessar bastante, tá bom? Então eu joguei bastante esse jogo, não foi um jogo que eu cheguei a concluir, mas eu joguei o suficiente dele para conseguir passar as minhas impressões aqui para vocês e passar o meu entendimento sobre o jogo. Então no geral, essa review que eu trago aqui para vocês no canal é mais para que vocês possam olhar o jogo, conhecer novos jogos de Nintendo Switch e, obviamente, se vocês se interessarem, comprar o jogo, mas tendo uma visão antes da compra, tá bom? Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você for novo por aqui e vambora para a review de Summer in Mara. Verde Entendista Já no começo da aventura, nós conhecemos a Koa, que é uma jovem moradora da ilha de Mara. Assim que acordamos, encontramos uma personagem chamada Yayahaku, que se assemelha muito a uma avó de Mara, ainda que elas sejam de espécies, obviamente, diferentes, né? Yayahaku parece uma espécie de sapo, né? Algo meio réptil, assim. Enquanto a Koa é nitidamente uma humana. Yayahaku pede para a gente pegar algumas laranjas para o café da manhã. E já nessa introdução, a gente tem que ir até as laranjeiras que ficam ao redor e coletar essas laranjas. E como só tem, geralmente, uma ou duas laranjas para cada árvore, a gente precisa em algumas outras árvores diferentes. E dessa forma, já nesse comecinho do jogo, a gente explora a ilha quase que como um todo. Essa primeira ilha de Summer in Mara, né? Que, digamos que Mara é uma região de várias ilhas. Eu precisava pegar apenas algumas laranjas, mas já nesse começo do jogo, eu me senti tentado a explorar toda a ilha. Já que a cada passo que eu dava, eu percebia como o jogo era bonito e com um incrível leve design. Depois de caminhar por alguns instantes, eu cheguei à praia e corri para dar um mergulho. O jogo passa essa imersão tão grande para a gente, que por alguns instantes eu senti como se eu estivesse se lembrando do último mergulho que eu dei dessa forma. Depois desse começo, eu já sabia que viria um jogo incrível pela frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O game apresenta ainda nessa introdução, o conceito que dá sentido a toda jogatina. Yaya nos pede missões simples para quem está acostumado a jogar Animal Crossing, como por exemplo, arar o solo, plantar cenouras e regar a plantação, construir ferramentas e coisas desse tipo que a gente já vê em jogos de simulação de vida. Após conseguir os ingredientes das missões, basta ir à única casa na nossa ilha e abrir a porta. E aí, quando a gente abre a porta, a gente tem um menu com opções para usar uma bancada de serviço, criar ferramentas, cozinhar e até dormir. Esse tutorial já mostra como, ao mesmo tempo que o jogo tem uma estrutura completa para um game de simulação de vida e farm, ele também entrega simplicidade na sua curva de aprendizado. Yaya e Koa mostram uma química incrível. São personagens cativantes e simpáticas, assim como a maioria dos NPCs desse jogo. E em muitos momentos a gente encontra, nesse tutorial, a Yaya pela ilha. Ela sempre usa diálogos inspiradores e que passam uma conscientização importante sobre vários elementos da vida, principalmente sobre a importância de cuidar bem da natureza e de respeitar a ilha de Mara, retribuindo com gratidão a tudo que ela fornece. Uma das frases que eu gosto que a Yaya fala para Koa já no comecinho é Koa, nada disso que você vê é seu. Mara nos emprestou. Aproveitando esse gancho, o jogo está totalmente traduzido com idioma em português. E assim, a gente pode aproveitar da melhor forma esses diálogos incríveis que os personagens desse jogo apresentam. Yaya também ensina novas receitas conforme a gente vai avançando no jogo e constantemente vamos aprendendo mais sobre o game. Tutoriais são comuns no começo do jogo, mas a verdade é que aqui a gente joga um tutorial que é uma das melhores partes desse jogo que é o comecinho, o tutorial dele. A gente às vezes nem sente que está jogando um tutorial. Ele acontece de uma forma tão fluida que não é difícil se apaixonar pelo jogo já nessa introduçãozinha. Após o tutorial, a gente vive numa realidade um pouco diferente. O jogo mostra a Koa um pouco mais velha, exercendo tudo o que ela aprendeu para poder sobreviver e cuidar da ilha. A gente pode plantar árvores, pescar peixes, craftar minerais e alimentar e fazer carinho nos animais, explorar a ilha enquanto a gente vai executando as tarefas que a IA passou para a gente, ouvindo uma trilha sonora relaxante que parece ser bastante inspirada em ritmos havaianos tocados por ukulele e trilhas sonoras perfeitamente adequadas a experiências de acolhimento e paz que esse jogo passa através de uma sensação gostosa de tranquilidade e pertencimento. Ainda vamos lá. Ainda vamos lá. Ainda vamos lá. Além de ser muito maneiro poder ficar ouvindo os pássaros da ilha, na maioria das vezes a gente escuta passarinhos e gaivotas cantarem enquanto a gente fica escutando ao mesmo tempo levadas de instrumentos de corda como ukulelês e violões e instrumentos praeiros e até belas vozes em algumas canções. O jogo tem um level design extremamente bem construído com uma física bem interessante. São muitos detalhes de altos e baixos, pontos de interação, locais pra mergulho como os pequenos lagos, a gente também pode nadar na praia e no oceano que aliás é um dos lugares mais legais de todo o jogo. Os gráficos sólidos e cartunescos do jogo lembram muito as aventuras de Zelda Wind Waker como eu falei no começo, principalmente na ilha natal de Link. Se você jogou esse game você lembra das missões iniciais do jogo. A paleta de cores escolhida para o jogo também encaixa perfeitamente com todo o restante dos elementos. Isso fica bastante evidenciado nas nuvens artísticas desenhadas no céu da ilha, principalmente conforme vai anoitecendo ou amanhecendo, exibindo uma linda mistura de cores. Esse conjunto faz com que o game tenha uma fotografia incrível. É simplesmente recompensador ir até alguns lugares do jogo para apenas observar alguns pontos altos, como por exemplo ir até o topo da ilha para poder observar os barcos passando e as estrelas no céu numa noite estrelada. Infelizmente nessa partezinha do tutorial o jogo não apresenta um mapa da tela, mas depois de algumas horas de jogo e depois que a gente termina o tutorial e que a gente começa a explorar outras ilhas, né, nesses arquipélagos ali de Mara, o jogo passa a oferecer um menu mostrando que a gente coleta. Antes esse menu ele só era acessível quando a gente executava alguma ação, vocês vão perceber isso no comecinho do jogo. Mas depois a gente tem cada vez mais elementos ali que ajudam no nosso menu, como por exemplo o mapa onde ficam os principais NPCs, né, os objetos que a gente pegou no geral e até mesmo um mapa mostrando quais são as missões que a gente tem disponível no jogo. Então se você estiver jogando no comecinho, achar que isso não está no jogo, calma que depois de um tempo o jogo vai aumentando ali a sua trilha de aprendizado e a quantidade de coisas que a gente tem que processar para jogar ao mesmo tempo. Eu acho que isso foi uma escolha dos desenvolvedores para que o início do jogo não fosse tão complicado. Então eles vão apresentando aos pouquinhos novos tutoriais ali, novos menus, que é para não confundir a gente. Contudo, já no comecinho do jogo a gente tem ali um ícone que mostra o tempo e o clima, né. Afinal, a gente está sujeito a todo tipo de fenômeno climático, né. Desde um lindo dia ensolarado ou até mesmo uma tempestade. O game também mostra um medidor de fome. Através dele a gente pode saber os momentos que a gente precisa cozinhar e fazer as refeições para repor a energia que a gente gasta durante as nossas ações na ilha. E óbvio, a gente também precisa dormir, né, num sistema um pouco parecido com o que a gente já viu em Stardew Valley. O game apresenta o sistema de dia e noite, que é muito bem construído. O jogo apresenta o sistema de dia e noite, que é muito bem construído. Já no comecinho do jogo, no tutorial, quando anoitece, a gente tem que acender uma chama para guiar a Yaya, que é a nossa avó, né, que sai de barco e vai para a cidade toda manhã enquanto a cor é pequena. Dessa forma, a gente descobre que basicamente todas as ilhas têm um farol e que em todos esses faróis a gente pode fazer esse mesmo procedimento ao longo da jogatina. O uso de ferramentas é bem parecido com o que a gente vê em jogos como Harvest Moon, Animal Crossing e Stardew Valley. Porém, a pesca em especial tem o seu próprio esquema de jogabilidade, onde a gente pode interagir com um puzzle divertido e eu gostei bastante dessa parte. Novamente, se você joga Animal Crossing, você vai se sentir em casa aqui. Principalmente porque a ilha tem algumas áreas em comum, como a orla da praia, onde a gente também pode coletar conchas e frutos do mar. Nesse jogo, a gente consegue as ferramentas bem mais cedo do que em outros games da série. Cortar árvores, minerar, arar o solo, plantar, pescar, são ações muito facilitadas. Isso porque essas coisas são apenas uma parte do jogo e esse não é o objetivo principal da trama. Ele não é um Animal Crossing, ele é um jogo de aventura, como eu falei antes pra vocês. Assim que termina o tutorial, o jogo surpreende a gente com um salto gigante nos seus objetivos e na expansão do mundo. Quando eu estava achando que se tratava apenas de um jogo desse tipo de simulação de vida e farm, eu descobri que na verdade ele se tratava de um game gigantesco e único e que esse farm, a simulação e até a primeira ilhazinha eram apenas uma pequenininha parte desse game. Depois que a gente passa alguns dias sozinho na ilha, a gente começa a interagir com alguns novos elementos, até que a gente consegue consertar o barco que a Ia usava, que estava destruído, pra poder explorar os mares e visitar novas áreas. Principalmente na primeira cidade do jogo, que é a cidade dos Kiddos, que é a raça lá da Yaya, que é a vó da Koa. Nessa cidade, a gente descobre que em cada ilha que a gente passa, a gente tem contato com diversos NPCs interessantes e lojas que trabalham com seus próprios horários de funcionamento. Algumas dessas lojas só funcionam de dia e outras de noite, como a gente já está acostumado. E outras lojas estão fechadas, então a gente precisa fazer algumas missões pra uns NPCs na cidade pra que essas lojas voltem a funcionar. O interessante é que a Koa é a única humana em todas essas ilhas que a gente vai passando. São criaturas que parecem seres marinhos ou antropomórficos. Cada novo personagem nos conta uma história e um motivo pra ter chego na ilha e estar vivendo naquelas ilhas onde a gente passa. Então, tudo isso traz uma passagem de diálogo suave e divertido que sempre desencadeia em novas missões de coletas e construções de coisas nas ilhas que a gente vai passando. São diversas trilhas ao longo de cada ilha, todas com riqueza de instrumentos em sua composição, o que só aumenta a imersão no jogo acompanhando perfeitamente as nossas ações. Como eu falei antes, o jogo também se assemelha um pouquinho aí, se inspira um pouco no Zelda Wind Waker. Então, a gente pode usar o nosso navio pra ficar explorando o oceano e descobrindo novas áreas e novos mapas de navegação pra poder explorar novas ilhas. Isso dá uma sensação de liberdade muito gostosa. No total, nesse oceano aberto, no mar aberto, a gente tem mais de 20 ilhas pra explorar. E cada uma das ilhas tem suas próprias características e seus próprios NPCs. Isso é muito divertido. A gente também pode personalizar a nossa ilha com construções, colheitas e vários animais que podem viver nessas ilhas. Além disso, a gente pode interagir com mais de 25 personagens que são importantes pras histórias conforme a gente vai passando por essas ilhas. Também são mais de 300 missões que a gente aceita pra poder transformar a Mara num lugar melhor. A minha nota pra esse jogo é nota 8. Isso porque, em alguns momentos do jogo, ele se torna um pouquinho repetitivo. Em outros, a gente tem um time muito diferenciado de uma ação pra outra, o que faz com que em alguns momentos entregar missões e desbloquear objetivos se torne um pouco repetitivo. Contudo, o jogo consegue equilibrar isso muito bem, entregando pra gente momentos marcantes e horas onde a gente se depara com cinemáticas incríveis. Então, obviamente ele é um jogo que você precisa jogar com paciência, sabe? Não é um jogo que você vai poder entrar e jogar um pouquinho rápido e pronto. Ainda assim, isso não estraga de forma alguma a magia e a proposta do jogo. Infelizmente, o gaming não está disponível na eShop.br. Mas existe uma coisa boa aí. Se você quiser jogar o jogo, você vai ter que fazer o login em qualquer outro eShop, basicamente, europeia ou americana. E nessas eShops, você vai poder baixar a demo pra poder experimentar o jogo. E esse é um ponto bastante positivo. Como eu falei antes, o jogo suporta o idioma em português do Brasil e ele ocupa 2.7 GB de espaço de armazenamento no seu Nintendo Switch. Só pra concluir, galera, eu gostei bastante desse jogo. Eu acho que ele tem uma vibe muito positiva. E como eu falei no comecinho do jogo, se você já joga Animal Crossing, outro jogo de simulação, e você quer um jogo com bastante mistério, exploração e aventura, Summer in Mara com certeza é uma ótima indicação pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram desse vídeo, lembra de deixar o like aí. Se você é novo no canal e curtiu esse vídeo aqui, se inscreve aí, não dá bobeira não. Galera, lembrem também de verificar essas notificações aí. O sininho tá ligado aí na sua inscrição. Porque vocês sabem, né? Esse é o único modo que a gente pode fazer, né? Dando o seu comentário, dando o seu like, pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu! O vídeo de hoje fica por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui.